Música Estofados de altíssima qualidade por preços imbatíveis só na Sofá e Colchões. Você sabe por quê? Porque somos fabricantes. Sofá prata, transforma-se em chésico em encosto articulado, 10 parcelas de 119. Sofá bronze, abertura de 1,90m que transforma-se em chésico em encosto articulado, 10 parcelas de 149. Altilete na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 16 sentido de São Paulo. E em Porangaba, na saída 162 da Castelo Branco, loja de fábrica na Fábrica. Sofá e Colchões.